Mas ele fala isso porque a gente é muito amigo, essa amizade vai há mais tempo que eu gostaria, não é brincadeira, brincadeira, é um carinho muito grande que eu tenho pelo Reverendo Roster, e por essa igreja em particular, a minha amizade com vários dos irmãos aqui vai há muito tempo atrás, desde a época que eu tinha uma certa banda que vinha tocar para os jovens aqui, e temos a alegria de avançar na vida, de crescer e de continuar servindo ao Senhor. Trago os cumprimentos da Igreja Presbiteriana Redenção, na qual eu sou pastor, realmente daqui a pouquinho tem o culto lá, então não sei se eu consigo pregar rápido aqui, vou fazer o meu melhor. Reverendo Roster falou que a média de pregação aqui é uma hora e quinze, pregação puritana, então vamos lá. E meus irmãos, eu gostaria de convidar a igreja nessa noite para abrir a palavra do Senhor no texto de Lucas, capítulo 13, versículos 10 a 21. Evangelho do Senhor Jesus Cristo a partir de Lucas, capítulo 13, versículos 12. capítulo 13, versículos 10 a 21. O título do meu sermão, e é o mesmo título que eu vou pregar em alguns momentos na minha igreja, é Cativeiros, Microsementes e Hiperfermentação. Se isso parece um pouquinho complicado para você, aguarde, vai ficar bom. Mas eu peço a você que, de fato, conceda toda a sua atenção nesse momento à leitura das Escrituras Sagradas, porque nós cremos que esse texto aqui, ele não é apenas inspirado pelo Espírito Santo, mas ele é infalível, ele é inerrante, ele é inspirado, ele é bom, ele é eficiente e ele é suficiente para a sua vida. Então receba com fé a palavra de Deus que diz assim. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, ela andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe, Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, Seis dias há em que se deve trabalhar, vim depois nesses dias para ser descurados, e não no sábado. Diz-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. E dizia, aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Disse mais, aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez, irmãos. Santíssimo Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, estamos na Tua presença nessa noite, Senhor. Cremos que fomos trazidos até aqui por força da Tua soberania e do Teu Espírito Santo. Cada um de nós que pensa que chegou aqui por vontade própria, não consegue entender o engano desse tipo de pensamento. É o Senhor nos Teus decretos, na Tua providência e na Tua soberania, quem estabelece os tempos, as estações e a maneira como nós nos chegaremos ao Senhor. E por isso pedimos, Senhor, que nessa noite a Tua palavra, que é tão doce, tão bela, permeie os nossos corações, nos alcance, nos transforme, produza em nós vida em abundância e vida eterna, conforme os Teus propósitos. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Queridos, de fato, como o reverendo Roster já adiantou, o nascimento da minha primeira filha há quatro semanas tem causado em mim muita reflexão teológica. Pensa no tanto de reflexão teológica. São muitos os mistérios do surgimento da vida que ainda me deixam absolutamente pasmo nesses dias, especialmente quanto a esse poder criativo e formativo do nosso Deus. Talvez o principal mistério de todos, e quem sabe o mais óbvio, é o crescimento do bebê durante a gestação. Como foi que, em novembro, eu e minha esposa Débora estávamos olhando na tela do doutor enquanto fazíamos a ecografia, e a minha filha não passava de um pontinho minúsculo naquela tela, naquela telinha. Mas agora, nove meses depois, ela está lá, em casa, agora com a minha esposa, nascida, grandona, com olhinhos, pezinhos, orelhinha, fazendo um monte de careta, desesperada pelo peito da mãe. Desesperada, meus irmãos. Trabalhando pesado naquela fralda. E, meus irmãos, eu garanto para vocês que é pesado. Eu digo para a minha esposa que a minha filha é fraudulenta. Como que isso é possível, meus irmãos? Isso é absolutamente fascinante. Esse processo de multiplicação celular, uma célula mãe que se divide em duas células filhas, fazendo aquela mitose. E depois, em quatro células, uma meiose. E por assim vai, o código genético dela vai sendo carregado, contendo toda a elaboração da informação relativa à minha filha. E tudo isso acontece de forma invisível, durante meses, dentro do ventre da minha esposa. E eu não fiz nada, absolutamente nada, para aquilo acontecer. A gente só aproveita o resultado final, aquele chorinho estridente na sala de parto. E aquilo traz grande alegria. Eu não sei quem já passou por essa experiência, mas esse é o meu primeiro dia dos pais. Eu estou extasiante. Meus irmãos, como é que Deus bola um trem desses? Essa é a pergunta que eu queria pensar com os irmãos hoje à noite. E não por causa do nascimento da minha filha em si, mas porque há nessa imagem, nessa cena, algo sobre o padrão de Deus, a forma como Deus faz o crescimento das coisas nesse mundo. O nosso Deus, ele tem uma preferência, uma maneira de pegar coisas pequenas e aparentemente insignificantes aos nossos olhos, mas que para eles são muito importantes. E ele pega essas coisas e transforma em belos e gigantescos projetos para a honra e glória do nome dele. E ele faz isso com o reino dele. Essa é a maneira como o reino dele cresce. Ele começa pequenininho, mas ele se espalha e se esparrama por todos os cantos para cumprir os propósitos e os decretos divinos do Senhor de salvar todos os homens a quem ele deseja salvar. Queridos, isso é algo impressionante. E ainda que eu e você, muitas vezes, duvidemos da capacidade do avanço do reino de Deus nesse mundo, porque, afinal de contas, a resistência é muito grande. E muitos corações estão endurecidos. Meus irmãos, esse texto de hoje nos mostra as características do avanço das boas novas que ninguém pode impedir. Quando Deus quer fazer crescer, cresce. Ponto final. Você crê nisso, você entende isso. Eu espero que nesse texto e nessa noite você consiga ver isso ainda melhor. E eu quero mostrar para você, na verdade, Deus deseja mostrar para você nessa noite três características desse avanço do reino de salvação em relação a nós, em relação aos homens. Primeira coisa que eu gostaria de ver com os irmãos É esse reino que liberta homens de cativeiros. Veja que o texto nos diz, a partir do versículo 10, que o Senhor Jesus Cristo ensinava no sábado numa das sinagogas. Essa era a sua praxe. Ele fazia isso com frequência. Mas, particularmente, nessa sessão central do Evangelho de Lucas, da metade do capítulo 11 até o capítulo 13, o Senhor Jesus Cristo está travando uma grande batalha com seus famosos opositores, os fariseus e os judeus. Esses homens questionavam a identidade do Filho de Deus, questionavam os sinais, as evidências, que demonstravam claramente que ele era o tão esperado Messias de Israel. Era uma verdadeira batalha espiritual, que se travava não apenas no campo da argumentação, mas também uma batalha com demônios. Afinal de contas, ele realizou inúmeros exorcismos, ele realizou inúmeros milagres e curas que se somavam aos indícios da sua natureza divina. Suas palavras de autoridade confrontavam o pecado e a hipocrisia dos seus ouvintes. E, frequentemente, a mensagem do Senhor Jesus Cristo era apenas uma. Arrependam-se e creiam no Filho de Deus para que vocês sejam salvos. Do contrário, o justo juiz imputará a condenação que vocês merecem. Mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo encontra-se ensinando. E nessa ocasião, o texto nos diz que eis que aparece uma mulher enferma com um espírito imundo, que a deixava permanentemente encurvada. Meus irmãos, vocês já experimentaram ficar nessa posição aqui por algumas horas? Carregando um peso, quem sabe você está carregando algumas coisas, e você fica assim durante um bom tempo? Começa a doer, não é verdade? Rapidinho. Se você não se esticar logo, para descansar os músculos e trazer um certo alívio, o seu humor começa a mudar. Relativamente proporcional. Mas o texto nos diz, meus irmãos, que essa mulher não estava encurvada por algumas horas. Ela estava encurvada há 18 anos da vida dela. 18 anos. Andando entre as pessoas como uma cocunda. em pura agonia. Você consegue imaginar a dor e o sofrimento dessa mulher? A humilhação? Talvez o fato dela que ela tenha buscado toda sorte de ajuda, mas nada lhe foi suficiente para reverter a sua condição de saúde. Mas então, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo faz mais uma vez aquilo com o qual eu e vocês estamos familiarizados. E é o que Ele faz de melhor. Ele se compadece dessa mulher. E mesmo que no texto não mostre que ela pediu pela sua cura, nós não temos certeza disso, mas parece que o Senhor Jesus Cristo toma a iniciativa, chama ela à frente e declara, mulher, estás livre da tua enfermidade. Queridos, 18 anos de enfermidade. E o Senhor Jesus Cristo, assim, cura essa mulher. Meus irmãos, isso é impressionante para mim e para você. Porque Ele não utiliza uma técnica de acupuntura ou massagem oriental. Ele não faz essa mulher entrar em um estado de hipnose. Ele simplesmente declara com as suas palavras. E o texto nos diz, no versículo 13, que ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Você pode dar uma glória a Deus, meus irmãos? Você crê nisso? Você ouve esse texto? Isso move o seu coração? Ou você já se acostumou com os milagres do Senhor? Isso acontece com a gente. A gente vê Ele fazendo tantos milagres, a gente fala, é só mais um, mais meus irmãos. É o Deus Todo-Poderoso, invadindo a existência dos homens e revertendo a obra do maligno. É o cumprimento da palavra de Deus, registrada em Isaías, no capítulo 61, versículos 1 a 4. Quando o profeta, utilizado pelo Senhor, disse que o Espírito do Senhor estaria sobre o Messias. Para pregar as boas novas aos quebrantados, para curar os enfermos, para proclamar a libertação aos cativos, para pôr em liberdade aos algemados e para consolar todos os que choram. Essas ações atestam claramente que Jesus é o Filho de Deus. E eu e você nunca podemos nos acostumar com essa mensagem. Nunca! Absolutamente nunca! Sabe por quê? Porque essa mensagem é novidade de vida para mim e para você todos os dias. É essa mensagem que Deus deseja que você se afunde nela e se afogue nela e conheça essa mensagem a fundo e não apenas de ouvir falar. Mas meus irmãos, sempre tem alguém que não gosta, na verdade? No ministério do Senhor Jesus Cristo isso é frequente também. Sempre tem alguém que fica meio de biquinho. E o texto nos diz que o chefe da sinagoga, e a palavra que é utilizada aqui, uma boa tradução, ele ficou indignado. Indignado! Porque Jesus estava realizando aquela cura, em qual dia da semana mesmo? No sábado. Esse líder então se vira para a multidão e cita a lei, o quarto mandamento. Seis dias há em que se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias para ser descurados e não no sábado. Essa acusação, meus irmãos, implicava que Jesus havia feito um trabalho não autorizado no dia que não era para fazer. Na cabeça dele, aquele dia estava fechado para curas. Todo mundo que está aflito aí, todo mundo que está aflito, que está sofrendo alguma aflição de Satanás, voltem amanhã em horário comercial de segunda a sexta. É o que ele está falando. Esse líder judeu enxergava o mundo apenas pelo prisma da lei, que distorcia sua razoabilidade. Ele não conseguia ver uma mulher desesperada, perturbada pelo maligno, ansiando pela liberdade, mas ele a via meramente como um estorvo, um fardo atrapalhando a sua liturgia. Sabática. Talvez ele pensou, essa mulher não está numa situação de vida ou morte. Que diferença fará se ela ficar só mais um dia encurvadinha? Eis aqui um clássico legalista, meus irmãos. E eu não sei se você já utilizou essa palavra antes. Eu percebo claramente, a gente conversa com o pessoal, e às vezes as pessoas usam essa palavra legalista sem muito entendimento. Já percebeu isso, pastor Roster? Que as pessoas usam sem entender exatamente o que significa legalista. Uma vez eu conversando com alguém, alguém falou assim, Ai, você é muito Bíblia, você é muito Bíblia, você é legalista. Isso não é ser legalista. Se você é muito Bíblia, glória a Deus por isso, meu irmão. Deus te abençoe. Porque todo crente tem que ser muito Bíblia. Dominar e conhecer as Escrituras Sagradas, ser obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. O que Paulo falou para Timóteo. Queridos, mas esse homem estava usando a lei em favor próprio. Ele estava distorcendo a lei do Senhor para atender o seu próprio rigor e impor pesados fardos sobre outros. E não se engane, ele estava distorcendo sim a lei do Senhor. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo não estava violando nenhum mandamento. Ele não estava violando nada do que havia sido dito no Antigo Testamento. Na verdade, foram as tradições judaicas posteriores, que adicionaram muitas outras proibições e tradições dos homens, onde Deus jamais havia colocado algumas coisas. E por isso, o Senhor o chamou de hipócrita. Hipócrita. E reverteu a acusação contra ele. Olha o argumento do Senhor Jesus. Ele basicamente diz, no sábado, qualquer um de vocês vai à estrebaria e desamarra o seu boi e o seu jumento para que ele possa beber água. Vocês cuidam sim dos interesses de vocês, das coisas e dos animais que importam para vocês, mas agora está aqui, a expressão que ele diz, é uma descendente de Abraão. Alguém que está cativa as garras de Satanás por 18 anos da vida dela. E ela não pode ser liberta desse cativeiro demoníaco. Meus irmãos, o legalismo religioso nos torna cegos e absolutamente insensíveis para a dor do outro, para a dor do próximo. Esse homem, claramente, queridos, não entendia a lei do Senhor. Claramente ele não entendia o propósito do dia do descanso. Meus irmãos, esse era um dia dedicado ao Senhor, não a ele mesmo. Era um dia para adoração e culto ao Deus vivo e, por consequência, se é dedicado a Deus, também é dedicado a todas as coisas que são importantes para Deus. E pessoas são importantes para Deus. Deus se importa com pessoas. E por isso, meus irmãos, que o dia dos descansos, o dia do descanso do Senhor, talvez seja um dos melhores dias para nós refletirmos o cuidado e o acolhimento que refletem a obra de salvação de Jesus. Não é à toa que a nossa confissão de fé de Westminster, se você é presbiteriano, você sabe que nós temos símbolos de fé que sintetizam a doutrina, aquilo que nós cremos a partir da palavra de Deus. Eles não substituem a palavra de Deus, eles apenas reforçam e nos mostram aquilo que já está revelado aqui para nós. E o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 117, responde a pergunta quanto ao quarto mandamento da seguinte maneira. Como deve ser santificado o dia do Senhor? E a resposta é, ele deve ser santificado sim por um santo descanso, nos exercícios públicos e particulares do culto de Deus, e entre outras coisas, preste atenção, ao nos empregar em obras de necessidade e misericórdia. No domingo! No domingo! E se o Senhor Jesus Cristo fez isso no domingo, ou no sábado, naquele momento, nós devemos fazer também. Meus irmãos, eu pergunto para vocês, com todas as letras, como é que você gasta o seu domingo? O que você faz com o seu domingo? Será que é um daqueles dias que você fala, hoje é dia do descanso? Ah, que beleza. Nem vou para a igreja, vou acordar tarde, esticar minhas pernas, porque a semana foi pesada, afinal de contas, quem sabe jogar um videogame, um Playstation 3, um Xbox. Assistir o Flamengo às quatro horas, opa! Sou flamenguista, mas vai tomar sacode, está feia a coisa. É isso, queridos. Será que o domingo é o dia de você fazer uma caminhadinha no parque da cidade, porque não deu tempo na semana? Queridos, o descanso do Senhor, e eu quero que os irmãos entendam isso com todas as letras nessa noite, o descanso do Senhor não se refere apenas a descansarmos o nosso corpo, mas a descansarmos nas coisas, nas promessas e na esperança do Senhor, fazendo ativamente aquilo que Ele quer de nós. consagrando o nosso tempo a Ele. Sim, eventualmente, também descansando o nosso corpo, porque isso é importante nesse dia. Não nos envolvermos com afazeres que não são necessários nesse dia. Mas, ao mesmo tempo, ativamente fazer aquilo que agrada ao Senhor. Você já experimentou, quem sabe, se engajar em algum tipo de projeto de evangelização no domingo? Juntar-se aos irmãos da igreja para irem ali na praça central anunciar Cristo aos domingueiros de plantão? Quem sabe, você já decidiu, talvez, um domingo, ou se não fez isso, visitar algum irmão da igreja que você sabe que está passando por enfermidade, seja no hospital ou em casa, e levar a ele uma palavra de conforto, ler um salmo com ele, cantar cânticos com ele, ensinar o cântico que foi, ensinado de manhã na igreja, mas ele não estava lá para aprender? Quem sabe orar com ele? Será que você já considerou a possibilidade de que, mesmo que você não seja um diácono da igreja, você pode se juntar à junta diaconal, como servo de Deus que você é, e levar uma cesta básica a uma família necessitada da igreja, ou uma ajuda financeira que foi levantada para algum irmão passando necessidade? Será que você já considerou passar o seu domingo não apenas pensando naquilo que você quer fazer, mas naquilo que outros precisam? queridos, o Senhor Jesus é o maior interessado em libertar pessoas do cativeiro, e ele quer fazer isso, ele conta com uma igreja que não seja preguiçosa e egoísta no domingo, que não tem em vista somente o que é seu propriamente dito, mas colocar os outros em maior preferência e honra superior do que a nós mesmos. Meus irmãos, o Senhor quer que nós utilizemos o domingo também para nos sensibilizar e amar como Ele nos amou. E se você não tem feito isso, a mensagem do Senhor, que é dura para os fariseus, mas é dura para nós também, a mensagem é arrependa-se, arrependa-se e frutifique, arrependa-se e frutifique, esse é o padrão do Senhor Jesus, Ele sempre faz isso, arrependa-se e frutifique, Ele não dá a sua cacetada na sua cabeça, Ele fala, agora vai, vai, pratique você, ensine os outros, e talvez eu e você nos perguntemos, por que será que às vezes a igreja é tão morosa para fazer aquilo que ela sabe que devia fazer? Eu como pastor, eu tenho três anos de ordenado, irmãos, e eu fico me perguntando isso, eu fico me perguntando por que que às vezes pastores vêm, pregam o evangelho, pregam a palavra, com o intuito de que a igreja seja aquecida e se torne vibrante no exercício do amor, mas por que que às vezes as pessoas não entendem? E eu tenho gastado algum tempo pensando sobre isso, e o próprio texto, ele mostra algo que acontece no coração das pessoas, que muitas vezes as pessoas ouvem mandamentos daquilo que elas têm que fazer para a glória de Deus, mas elas não entendem bem o que Deus está fazendo, a história que Deus está contando através da vida delas e dentro da criação, e quando eu e você não entendemos bem a história, por exemplo, quando a gente chega no meio do filme, a gente fica perguntando, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Nós precisamos entender o que Deus está fazendo, e o Senhor Jesus Cristo se propõe a explicar com duas rápidas parábolas, o plano de Deus que está sendo desvelado diante dos olhos desses homens, e esse é o meu segundo ponto, queridos, não apenas um evangelho que liberta de cativeiros, mas agora um evangelho que progride por todo mundo, o Senhor Jesus Cristo conta uma parábola, eu não sei se você sabe muito bem o que é uma parábola, mas é uma analogia, algo que busca ilustrar uma doutrina que ele estava tentando apresentar, por exemplo, quando um pastor faz uma ilustração no sermão sobre a sua filhinha que nasceu e quando ela aparecia na tela lá da ecografia, isso é uma espécie de parábola, uma espécie de ilustração, ele visa facilitar o entendimento doutrinário, e ele conta para a gente essa famosa parábola, versículo 18, aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei, é semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. A planta aqui referida é geralmente considerada uma mostarda branca, era a planta comum daqueles dias, talvez você não esteja muito familiarizado com essas coisas, como eu também não sou, mas uma coisa eu sei, essa era uma das menores sementes que existia, ela era bem pequenininha, existe uma linguagem nos nossos dias aí que qualifica micro-sementes, sementes que são bem, bem, bem pequenas, é o caso da mostarda, mas essa semente bem pequenininha, na parábola do Senhor Jesus, ela vira uma árvore bem grandona, que crescia consideravelmente até virar uma árvore frondosa, o meu pai mora em uma casa, que ele tem um quintal, e tem uma árvore lá que, ela não é muito grande para cima, mas a raiz cresceu tanto, meus queridos, que está destruindo a piscina, está destruindo o muro, está destruindo um monte de coisa da casa, e aquela raiz profunda, ela está preparando a árvore para crescer e ficar ainda mais frondosa, e essa árvore, aqui descrita pelo Senhor Jesus, é uma árvore assim, ela é impressionante, ela chama a nossa atenção, e o Senhor Jesus Cristo, ele fala, o reino que eu estou apresentando para vocês, é parecido com esse processo, ele é assim, eu e você precisamos nos lembrar, queridos, que a história da gloriosa cruz de Cristo, ela tem um início humilde, numa manjedoura qualquer, numa estrebaria qualquer, numa Belém qualquer, você é para eu pensar no início da história de Jesus? Do rei do universo, não era ninguém, seus pais não eram ninguém, mas esse humilde carpinteiro da Galiléia, era especial, e ainda que a expectativa geral, entre os ouvintes de Jesus, era que o Messias, viesse como um grande líder, e libertasse os judeus, do domínio dos romanos, o Senhor Jesus Cristo, começou mais silenciosamente, 30 anos, até ele abrir a boca, com seu ministério, 30 anos, não dava para começar mais cedo, não, 30 anos, mas aos poucos, as palavras, os sinais, os prodígios, a reputação de Jesus, foram se espalhando, pela região da Judéia, pelos arredores do Império Romano, e essa mensagem, foi ganhando força, e resultado, entre pescadores, camponeses, servos, e pessoas de toda sorte, e aos poucos, essa árvore, foi se tornando frondosa, e bonita, tanto que a liderança judaica, não sabia nem explicar, como aquilo acontecia, como é possível, esse homem, gente, esse homem é um carpinteiro, ele não foi para Harvard, ele não foi para Yale, ele não foi para a Universidade de Brasília, como é possível, esse homem alcançar, tanto sucesso, queridos, era obra de Deus, essa é a obra, soberana de Deus, esse é o reino de Deus, e aqui tem uma informação, nessa parábola, eu não sei quando você estuda a Bíblia, disso de vez em quando acontece comigo, você lê alguma coisa, você passa por cima dela, e você fala assim, isso aqui é só um detalhe, mas tem muita coisa por trás desse detalhe, tem um detalhe aqui, que talvez você nunca tenha reparado, nessa parábola, será que eu vou conseguir ensinar uma coisa nova, para vocês hoje à noite, vamos ver, olha que interessante, no versículo 19, ele diz, as aves do céu, aninharam-se nos seus ramos, pode não parecer, nada de especial, afinal, de contas, uma árvore bonitona dessas, chamativa, até eu ia querer construir minha casa, na árvore dessa, dessa árvore aqui, queridos, mas aqui, esse detalhe, ele é interessante, porque a linguagem, utilizada pelo Senhor Jesus Cristo, exatamente, a mesma linguagem, exatamente, utilizada pelo profeta, Ezequiel, vários séculos, antes disso, desse momento, aproximadamente, 600, 700 anos, e em Ezequiel 17, nós vemos, Deus através do profeta, trazer uma profecia de julgamento, a casa de Israel, ele fala que uma grande ave, uma águia, que representa a Babilônia, viria, e arrancaria, o topo do cedro, que é a casa de Israel, um cedro bonito, mas cujo topo, seria arrancado, e isso, era uma referência, ao exílio babilônico, que o povo merecia, por causa do seu pecado, seria uma punição, por causa dos pecados, de idolatria, do povo, mas Deus, meus irmãos, não permitiria, que Israel ficasse assim, nosso Deus, é um bom jardineiro, eu e você, sabemos que o jardineiro, é Jesus, e as árvores, somos nós, ele colocaria, uma nova ponta, nesse cedro, ele criaria, um renovo, diversificado, a partir dos principais, ramos, dessa árvore, e essa árvore, daria frutos, e se tornaria, uma árvore melhor, e superior, e o texto nos diz, lá em Ezequiel, capítulo 17, bem no final do capítulo, que debaixo dele, habitariam animais, de toda sorte, e o versículo 23, nos diz, e a sombra, dos seus ramos, se alinharão, aves, de toda, a espécie, o que que Ezequiel, queria dizer com isso? Para você entender, a relação entre, Ezequiel, e o Senhor Jesus, você precisa, acompanhar a história, da redenção, daquele momento, até o que o Senhor Jesus Cristo, está anunciando agora, e queridos, a linguagem do antigo, e do novo testamento, nos mostra, que animais, de outros apriscos, de outros lugares, de outras espécies, que não eram os animais, iniciais, étnicos de Israel, esses, se ajuntariam ao povo, uma referência, aos gentios, de todos os cantos, todos os povos, todas as nações, todas as ovelhas, eleitas de Deus, em tudo que é canto, meus irmãos, essa árvore, não é apenas, para os judeus étnicos, essa árvore, é para os brasileiros, essa árvore, é para os chineses, essa árvore, é para os italianos, essa árvore, meus queridos, é até para os argentinos, você sabia que tem argentino crente? Tem alguém que é argentino aqui, vai aqui, queridos, essa árvore é para todos, eu tive uma experiência maravilhosa, meus irmãos, que foi morar quatro anos, fora do país, eu estudei no seminário, no sul dos Estados Unidos, e eu achei que seria um seminário, em que eu encontraria, apenas americanos, mas, tal foi a minha surpresa, quando eu cheguei lá, e metade do seminário, era internacional, tinha gente de tudo, que é buraco gente, tinha gente de países, que eu nem sabia que existia, gente da África, de vários cantos, daquele continente gigantesco, gente da Finlândia, um monte de coreano, coreano dá no pau, e certa noite, nós tivemos um jantar internacional, e todos nós, nos sentamos ali, e conversamos, e batemos papo, e ao término do jantar, o nosso objetivo, era tentar cantar uma música, que todos nós conhecêssemos, em todas as línguas, e a música, que nós descobrimos, que todo mundo sabia, e talvez você saiba, é uma música que diz, pai, eu te adoro, minha vida, eu te entrego, como eu te amo, ela é pequenininha, depois você fala, Jesus, eu te adoro, minha vida, eu te entrego, e depois, espírito, eu te adoro, e queridos, naquela noite, eu ouvi aquela música, sendo cantada, em 36 línguas diferentes, e eu achei, que eu estava no céu, meus irmãos, eu achei, que eu estava no céu, tinha uma moça, esposa de um grande amigo meu, chamada Maeve, ela era da Irlanda, eu achei, que na Irlanda, só se falava inglês, mas ela falava gaélico, você já assistiu, Senhor dos Anéis? Parece um elfo, falando, e ela cantou aquela música, numa língua, que eu nem sabia, que existia, e a sonoridade, e a beleza, e eu falei, meus irmãos, como isso é grande, quando Deus ajunta para si, um verdadeiro Israel, de todas as tribos, de todas as línguas, e de todos os povos, de todas as tribos, os povos e raças, muitos virão te louvar, de tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar, bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi, Aleluia irmãos, que mensagem gloriosa, essa árvore, cheia de aves brasileiras, argentinas e italianas, e uma árvore, que acolhe todas elas, queridos, o reino de Deus, progride entre todos os povos, mas não apenas isso, em último lugar, esse é um reino, que enrompe, no coração, dos salvos, veja o que o texto diz, nos últimos dois versículos, disse mais, aqui compararei, o reino de Deus, é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou, e escondeu, em três medidas de farinha, até ficar, tudo, levedado, o texto fala, de fermento, de levedação, um processo com o qual, eu não estou muito, familiarizado, porque eu nunca, 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 me aventurei a fazer um bolo, na minha vida, eu nunca, tive que lidar, com as possíveis, tragédias, que podem, adivir, do manuseio, inadequado, do fermento, essa é uma experiência, que eu releguei a minha esposa, falei, vai lá, lasque-se sozinha, minha mulher, mas, mas, eu já fiz, o clássico, vulcão, para a feira de ciências, da escola, eu não sei, se você, já viu isso antes, talvez, aos ignorantes entre nós, o objetivo é impressionar a sua audiência, ao recriar uma miniatura de um vulcão, com uma erupção vulcânica, a partir de uma maquete de argila, que você e o seu grupo gastaram horas para fazer, para ficar parecido com um vulcão de verdade, o segredo, na verdade, para a erupção vulcânica, está na quantidade exata de bicarbonato de sódio, que você adiciona ao vinagre, e que você adiciona ao corante vermelho, e ao gelo seco, para criar o efeito especial, e as pessoas ficarem, uau, que belo vulcão, mas, queridos, o bobão aqui, passou um tanto considerável, da medida de bicarbonato de sódio, e foi, meus irmãos, permita-me dizer, um verdadeiro Vesúvio, o Krakatoa entrou em erupção no meio do pátio da escola classe 111 Sul, foi terrível, caos puro, cada integrante, correndo para limpar aquela bagunça, como se as nossas próprias vidas estivessem em risco, naquele inferno de Dante, pelo menos a gente achava que as nossas notas estavam em risco, queridos, os fermentos certamente podem ter seu efeito negativo, mas, nesse caso, nesse caso em particular, o Senhor Jesus utiliza de uma forma positiva, Ele pega uma ilustração, que talvez para nós, seria uma péssima ilustração, nosso Senhor, isso não está ajudando muito a sua causa, mas Ele fala, é assim que o reino de Deus acontece, é como uma mulher que pega o fermento, e tem a ótima ideia, de esconder esse fermento, dentro de três medidas, de farinha, queridos, e o resultado, é uma massa levedando bastante, um processo de fermentação, que impressiona quando a gente é surpreendido, por aquilo, e queridos, o Senhor Jesus Cristo fala, o reino de Deus é assim, é quando você pega, esse fermento da palavra e da mensagem de Deus, e você esconde ele, mas, de repente, os resultados começam a aparecer, quando a palavra de Deus, é implantada em nós, de forma invisível, e de repente, com o passar do tempo, o nosso coração começa a se alargar, a se dilatar, e a nossa vida é totalmente transformada, pela mensagem do reino de Deus, e esse é um processo invisível, esse é um processo que não depende, de nós, porque Deus é responsável pela sua própria palavra, e fazê-la frutificar, queridos, e por isso, que nós, nós, que estamos nessa igreja hoje à noite, e que tanto amamos a reforma protestante, que comemoramos esse ano, nos lembramos, de um dos pilares, da mensagem pregada pelos reformadores, e resgatada a partir das escrituras, de que a palavra de Deus, é o centro do culto, e quando ela é pregada, ela não volta vazia, porque Deus realiza, todos os seus propósitos, de transformar o coração, daqueles que recebem a palavra de Deus, e por isso, vocês sabem qual que é a minha, e a sua participação, aqui, não é muita coisa, mas é, ouvir esse fermento, guardar esse fermento, amar esse fermento, estimular, que outros, sejam frequentes, nos ambientes da graça, onde esse fermento é administrado, sabe por que é importante, você vir para a igreja no domingo? Por que se você não vier para a igreja no domingo, você vai ficar uma farinhazinha sem graça, pelo resto da sua vida? E Deus não quer isso, meus irmãos, sabe o que Deus quer? Permita-me ser bem honesto, o Senhor, quer, uma erupção, vulcânica, caótica, na sua vida, Ele quer que a palavra de Deus, seja pior que o Vesúvio em você, que ela sacuda o seu universo, e que as pessoas corram ao seu redor e diz, onde que eu posso conseguir esse fermento? É isso que Ele quer que aconteça na sua vida, Ele quer que você seja participante, do processo de hiperfermentação, que Ele faz nos corações, Ele quer que você estimule outros, Ele quer que você compartilhe, dessa semente, sabendo mesmo que ela vai cair em alguns terrenos, que não são lá muito férteis, terrenos espinhosos, terrenos cheios de pedregulho, mas quando ela cair no coração de um eleito, de alguém que Deus separou antes da eternidade, antes da fundação do mundo, para a salvação, queridos, vai ter fermentação da boa, vai ter fermentação da boa, queridos, apenas o verdadeiro Evangelho vai fazer isso, esse é o padrão de Deus, Deus começa com coisas pequenas, coisas que nos parecem significantes, mas que crescem diante dos nossos olhos, o apóstolo Paulo reconheceu claramente, que esse era o padrão de atuação de Deus, na sua própria vida, ele que era perseguidor da igreja, inimigo dos cristãos, ele que era o pior dos pecadores, foi alcançado por Deus, e através de Paulo, muitos foram igualmente fermentados, para a glória de Deus, esse é o padrão de Deus, ele pega pessoas pequenininhas, como eu e você, e utiliza para propósitos grandiosos, o apóstolo Paulo disse lá na carta aos coríntios, na primeira epístola, no primeiro capítulo ele disse, Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada, as que são, ele escolheu as coisas fracas do mundo, para envergonhar as fortes, meus irmãos, ele quer que eu e você, que somos malucos, loucos, pequenos, e fracos, participemos dessa história, uma história de uma árvore bonitona, uma história da redenção, cujo título é, cativeiros, micro sementes, e hiper fermentação, esse é o processo de Deus, aqueles que estavam presos, Deus deposita a sua micro semente, e eles fermentam para a glória de Deus, é tão glorioso, meus irmãos, quando o Senhor faz isso, é isso que Ele está fazendo no mundo, nesse momento, e se eu e você não reconhecermos, essa grande narrativa da redenção, hoje à noite, a gente vai ficar com cara de bobo e pastel, querendo ser legalista, quando Deus está querendo, na verdade, fermentar pessoas, queridos, a expansão do Evangelho, é como a multiplicação celular, de um pequeno bebezinho, que é gestacionado, invisivelmente, e o resultado final, é de dar brilho nos olhos, um corpo, totalmente formado, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, os santos, salvos, lavados e remidos, pelo sangue do Cordeiro, e essa igreja, se espalha pela face da terra, e gozará para sempre, de sombra, e água fresca, nessa árvore, você crê nisso, você crê nisso, Deus está te convidando, hoje à noite, para fazer parte dessa história, simples assim, se você, ouvir a palavra do Senhor, hoje à noite, o autor de Hebreus diz, não endureça o seu coração, como os israelitas, fizeram em Meribah, no deserto, quando ouviram a voz de Deus, mas acharam, eu já sei disso, isso não é comigo, se você está ouvindo essa palavra, nessa noite, medite e creia nela, o Senhor quer fazer grandes coisas, no meio do seu povo, e Ele está fazendo, Ele está fazendo, a pergunta é se você vai entrar, nesse bote também, vamos orar ao Senhor, Santíssimo Deus, bendito Pai, nós te louvamos, por causa da árvore maravilhosa, da árvore frondosa, da árvore de salvação, Senhor, te pedimos que nessa noite, o Senhor nos ajude, a visualizar o projeto de salvação, da parte do Senhor, aquele que quebra grilhões e cativeiros, aquele que confronta a hipocrisia, dos religiosos, aquele que deposita, micro sementes da palavra, para que fermentem, levedem tudo, e causem uma grande, erupção vulcânica, para a glória de Deus, queremos ver essa história, Senhor, faz isso, no nosso meio, e nos leva a crer, nesta palavra, por meio do teu Espírito, e no santo nome de Jesus, amém, amém, irmãos, obrigado, pela oportunidade, visite.